Eu te falei, só cai no erro quem quer Eu já não tava pá, mas já que cê quer esticar Então vamo lá Primeiro companhia não arrasta Eu cansei de falar que é desculpa de quem tem a mente fraca Lembra da vez que você disse que ia voltar? Passei a noite toda acordada preocupada Voltou dizendo que se ia mudar Não espero mudança porque você nunca saiu do lugar Segunda coisa que eu quero falar Se achava o esperto, mas sua ex não era burra Pra me dar o perdido tem que ser melhor que isso Me mantive fiel porque é parte da minha postura Hum, terceira coisa, será que ainda vale? O aluguel da sua mãe nunca teve sua ajuda Que é o melhor pra ela, mas cê acha que é milagre Você nessa vivência, ela todo dia na luta Ei, cê vai levar pra frente É bom cê me ligar Vai distorcer tudo que eu quiser falar Mas nessa vida eu não tô disposta Ficar só vem pra te lembrar Isso não é pra mim, é seu particular Me mandaram, me mandaram Eu não quero saber, eu não quero saber Eu te falei, só vai pra frente quem quer Eu sei que dói na gente, gata Mas se pá, preciso te lembrar Parceira que ninguém é mãe de adulto Não vai sair de casa pra tu se perder de graça em outro mundo Essa coisa de ex é sempre bom deixar pra trás Vou tocar na ferida pra te lembrar como foi Você sempre foi o segundo plano Fardo só foi pesado porque você sempre carregou por dois e Segunda coisa que não vai se repetir Deixar de fazer suas coisas só pra agradar Pegar seu erro e aprende a evoluir Abraça sua verdade e ninguém vai poder tirar Segunda coisa que não vai se repetir Deixar de fazer suas coisas só pra agradar Pegar seu erro e aprende a evoluir Abraça sua verdade e ninguém vai poder tirar Você vai levar pra frente é bom você me ligar Vai distorcer tudo o que eu quiser falar Mas nessa vida eu não tô disposta a ficar Só vem pra te lembrar Isso não é pra mim, é seu particular Você vai levar pra frente é bom você me ligar Vai distorcer tudo o que eu quiser falar Mas nessa vida eu não tô disposta a ficar Só vem pra te lembrar Isso não é pra mim, é seu particular Eu espero que essa história não se repita E que você aprenda a ser uma maldita Se cuida, amiga Vamos lá Pode Ai, peraí que tá numa parte muito assustada Tá bom, tá bom, tudo bem, não tem problema